Saudações de Paz, queridos, nós estamos na TVC Bem Adeus, sou pastor Israel, com aconselhamento pastoral. Nós estamos numa série agora de vídeos sobre aconselhando famílias, aconselhando casais, e nós queremos hoje falar sobre algo muito interessante para nós, conselheiros, prestarmos atenção. Existem diferenças muito grandes entre homens e mulheres, desde a diferença cerebral, diferença hormonal, diferença física, diferença emocional, diferença comportamental, são muitas diferenças. É preciso que os conselheiros saibam como lidar com isso, porque o homem vem de uma forma, a mulher vem de outra. O cérebro do homem elabora as coisas de uma forma e o da mulher elabora de outra forma. Então eu quero começar falando sobre o cérebro. Segundo Macky Anderson, no livro Imperfeitos, Mais Feliz, a pesquisa realizada pela Universidade de Pensilvânia, no final dos anos 80, sobre o cérebro, constataram que o homem tem mais 4 bilhões de neurônios do que a mulher, porque a sua massa encefálica é maior. Porém, a mulher é 3% mais inteligente do que o homem, ou seja, os cérebros são diferentes. O homem tem um cérebro maior, mas a mulher tem um pouco mais de inteligência do que o homem. Isso é bom lembrar, viu, homens? Isso é muito importante lembrar. Também no meu livro, chamado Meu Coro de Uma Joia, eu coloco aqui que mulheres e homens têm diferentes estruturas cerebrais. Os cientistas estão encontrando evidências que homens e mulheres usam um circuito diferente para solucionar problemas, processar a linguagem, vivenciar experiências, experimentar emoções fortes. As mulheres se lembram de detalhes da sua vida melhora, por exemplo, mais do que os homens. Primeiro abraço, primeiro beijo que deu no marido hoje. Toda mulher tem uma memória muito maior do que os homens, os aspectos emocionais, sentimentais, uma memória em relação ao carinho. As mulheres têm uma memória mais ampla. Isto é bom lembrar que também Deus é do cérebro assim. A mulher tem um sistema límbico com mais neurônios do que o do homem. E o sistema límbico é o sistema das emoções e das memórias. As memórias também passam para o sistema límbico, não é? No sistema límbico está a hipófise. No sistema límbico está o hipocampo. Por aí vai, o sistema límbico tem algo das emoções, algo das memórias. A mulher tem mais amplo sistema límbico. Enquanto o homem tem o corte pré-frontal, a área do planejamento, das decisões, das respostas mais da objetividade, o do homem tem mais neurônios na parte do corte pré-frontal, ou seja, na área do planejamento. Isso é muito interessante para ver como as mulheres são mais detalhistas, porque o sistema límbico é maior, e o homem mais generalista. Os homens têm uma visão mais ampla de um espaço, a mulher vê os detalhes. Tudo tem a ver com uma formação. Por que minha mulher é assim? Deus diz a mulher diferente do homem. A mulher é mais sentimental, mais emotiva. Ou é mais calculista. Isso não é doença. Isso não é nada de errado. É assim que Deus fez, não é? Mulheres são mais conectadas mentalmente, percebendo muito mais que os homens. Homens são mais rápidos para tomar decisão. O cérebro do homem pode ser comparado a um armário com gavetas. Por isso que a pessoa tem... O homem tem uma gaveta do nada. Ele faz cada coisa de uma vez. Ele abre a gaveta. Agora é a hora de orar. Agora eu vou pregar. Puxar a gaveta de preparar a mensagem. Fechou. Agora eu vou puxar a gaveta para dar uma dada na praia. Fechou a gaveta. Agora é a gaveta de namorar. Ou seja, o homem tem gavetas. Ele tem uma gaveta vazia, como dizem, que tem um momento que o homem não está pensando nada. A mulher diz que não está pensando nada. Você está pensando alguma coisa. Então nós estamos considerando isso. E o homem é assim. Já a mulher... A mulher não é assim como o homem é, não é? É que a mulher tem... É como uma gaveta de sapateiro. Eu gosto de dizer assim. Gaveta de sapateiro. Tem tudo misturado. A mulher faz as coisas. É como um grande baú. Faz tudo ao mesmo tempo. Um dia eu passei no trânsito, no garrafamento. E uma mulher estava passando água nos lábios, segurando o telefone e com outra mão no volante. E ela estava com tudo em cima do colo dela o telefone aqui e as pinturas do rosto dela aqui. E eu olhei assim. Que coisa estranha. Mas a mulher estava fazendo tudo e ainda tinha a mentalidade para ir. Quando o carro saía no garrafamento, ela pegava no volante e andava um pouquinho. Isso é mulher. Um homem vai dizer várias coisas ao mesmo tempo. Porque o homem vai se bagunçar. Mas isso é Deus que fez assim, não é? Muitas vezes o homem vai ter mais foco em algumas coisas. É assim que é essa comparação. A mulher tem um corpo caloso 30% maior do que o do homem. O que é o corpo caloso? É a separação entre o lado direito e o esquerdo. O lado direito das pessoas é o lado das emoções. O lado esquerdo é o lado da razão. O homem tem o corpo caloso, que é aquela parte que une o lado direito com o lado esquerdo do cérebro. Aquela parte que se chama o corpo caloso da mulher maior. Ou seja, ela comunica melhor os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo, mais do que o homem. Isso tudo é muito interessante para a gente pensar. O que é que a mulher pensa mais rápido nas coisas? A mulher tem uma visão assim, mais ampla sobre determinadas coisas, não é? E é uma coisa importante demais para você pensar. Na área das emoções também com uma mulher é diferente na área da comunicação. Comunicação é o grande segredo. Então as mulheres ouvem com o ouvido e com o coração. O homem ouve só com o ouvido. Então o homem pode dizer uma coisa e a mulher entender aquela coisa que ele falou e a outra é mais profunda. Vamos dizer, não tenho dinheiro para te dar aí. A mulher diz assim, não tenho dinheiro e não me ama. Porque a grosseria que o homem falou vai significar uma frase na alma dela. Então a mulher ouve com a alma, não é? A mulher, o homem é mais subjetivo, o objetivo é a mulher mais subjetiva. O homem é mais concreto, a mulher é mais sentimental. No meu livro também eu tenho isso, esse livro que eu tenho sobre a diferença entre homem e mulher. Eu escrevi que as mulheres pensam, a mulher fala 20 mil palavras pensando na comunicação. Por dia, quando o homem fala 7 mil palavras. A mulher fala muito mais do que o homem. A comunicação da mulher é mais volumosa. Para explicar uma coisa, eu me lembro quando eu estava em Salvador pastorando, eu chegava 10 horas de noite, 11, morto e cansado. E a mulher dizia, como foi o seu dia? Eu dizia, foi ótimo. Deus abençoe, eu resolvi tudo. Não tinha problemas e tal. A mulher dizia, tu passaste 12 horas longe de mim e me responde com uma frase em alguns segundos. Aí eu tinha que reformular minhas ideias e passei a explicar a ela pelo menos meia hora o que aconteceu durante o dia. Essas coisas todas são, nós aprendemos um com o outro e o marido aprende com a mulher. Quando nós não aconselhamos, nós temos que compreender como funciona a cabeça dos dois, porque não é nada igual. É bastante complexo isso, bastante interessante. Homens falam mais de bens materiais, esporte, sexo, política, negócio. As mulheres falam de intimidade, relacionamento, filhas, doenças, o marido, roupas, compras. As mulheres falam, não vai falar essas coisas. As gente que é homem tem que entender a mulher, não quero ir no shopping. Ah, mulher, eu não quero ir não, porque o homem não tem vontade de ir no shopping, mas a mulher no shopping recebe serotonina. Passa o dia todo andando, anda 20 quilômetros, não vai caminhar, dentro de casa, 10 minutos, ela pode cansar. Mas no shopping ela anda 12 horas sem parar. Isso é você compreender como pensa a mulher, como raciocínio, como é a forma de pensar de uma mulher. Não é? E isso é muito importante. Para melhorar o relacionamento, precisa que os homens aprendam a ouvir mais. E a mulher diminui um pouco por falar para ouvir o homem. A mulher precisa ouvir seu marido, mas o marido precisa também ouvir o homem. Claro que os maridos precisam de ouvidos ungidos, ouvidos ungidos, para poder ouvir o que a sua mulher quer dizer. Então, nesse bloco agora, eu estou falando para você sobre o cérebro e a comunicação da mulher e do homem. Cérebro e comunicação, como é que funciona? Então, é preciso que o marido e a mulher falem mais sabiamente. Fale com prudência. Evite falar algo, gritar e chocar o outro. Porque as palavras têm um poder gigantesco. A Salomão diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, é preciso que o casamento tenha sabedoria. A palavra talvez seja a coisa mais séria nos relacionamentos. Nos relacionamentos, a coisa mais séria não é uma traição para destruir o casamento, porque a traição acontece em poucos casos. Mas as palavras acontecem todos os dias. E as palavras podem ser as palavras que estão diminuindo o relacionamento, diminuindo o amor, diminuindo a intimidade, prejudicando a relação. E isso é fantástico. Então, é importante que na comunicação fale a verdade, seja transparente, não tenha senhas e nada, não conta bancária e nada. Compartilhe tudo no casamento. O casamento tem que compartilhar. Não deprecie seu colho, não diga que está feia, o que ele não presta, o que ele não vale, nada. Coisa dessa coisa. Aí isso destrói o casamento. O relacionamento é fantástico. Põe a Deus nas suas palavras, na sua comunicação. O que ele não vai falar? Porque a mulher tem o ouvido aguçado, que manda direto para a alma ou para o coração. O homem fala assim, eu falei a verdade. Porque tem gente que fala a verdade sem graça. Tem que ter graça, mas não tem a verdade. Mas bom mesmo é ter verdade com graça. Você pode falar uma coisa séria sorrindo com a sua mulher. Brincando, dizendo, amor, eu não tenho dinheiro para a gente sair hoje, não ficar em casa, eu te amo e para o outro final. Precisa brigar, bater na mesa, dar um chute na canela, porque eu não tenho dinheiro, porque você quer todo dia. Então, isso é importante que haja uma coisa bem sábia neste negócio. Gente, Deus abençoe vocês. Vou prosseguir falando sobre isso logo no próximo vídeo, na próxima semana. Você vai continuar ouvindo sobre a diferença entre os homens e mulheres. Deus abençoe você. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. Décimo Sened, Congresso Nacional de Escola Dominical. Com o tema, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro, em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino, as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Jr. Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequia Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional, Nancy Piercy. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino, se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o Ministério de Ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta e também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão nove plenárias, vinte e oito seminários, catorze workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br Informações pelo telefone vinte e um vinte e quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do décimo Sened. Congresso Nacional de Escola Dominical. De dois a cinco de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD. A editora da Escola Dominical.